Bom, a gente teve aí também vários anúncios da Netflix, né? Eles fizeram o Geeked e anunciaram algumas coisas. Eu tô pegando aqui o artigo do nosso site, flowgames.gg. E a gente teve aqui, ó, Dragon Wage Absorvição. Vai ter uma série do Dragon Wage, né? Confirmada na Netflix. Tekken Bloodline, né? Legal. Que já tinham divulgado, né? O Cuphead vai ter segunda temporada, né? É, ok. Esse Sonic Prime... É um negócio do Sonic aí, irmão. É um negócio do Sonic aí. É uma adaptação. Sempre tem um desenho do Sonic, né? É. Te falar que eu gostava do desenho do Sonic. Então, o antigo era legal. Era bom. Era bom. Era legal. Aí, ó, a matéria. Tem umas imagens aí, né? Eu acho que a gente não pode passar os trailers. É, não. Porque é série. O Castlevania Nocturne também foi anunciado, né? Bem interessante. Castlevania é o caso de gente. Fica aqui, me expressa a recomendação pra quem não assistiu. Vocês assistiram aí, galera? Essa série, pra quem não assistiu, tudo que estão aqui acompanhando. Que é bom. Recomendo expressamente. E tem o Cyberpunk também, né? Que anunciaram ontem. O Castlevania é o Cyberpunk, sim. É, anteontem. Então, interessante. Um anime do Cyberpunk. É. É isso? Acabou? É, ó. Sonic e o Castlevania Nocturne. Cara, mas aí eu vou falar pra vocês. A Netflix falou há uns anos já que tá investindo muito em games. Exatamente. Eles anunciaram 12 jogos. Ah, tá. São 12? Chegou a hora, né? Tem uma penca, tem uma penca. Esse a gente pode passar. Bota o trailer aí pra gente ver o trailer do... Uma casa de papel. É, vai ter... É, cara. Vamos ver esses negócios aí. Eu não vi nenhum desse. Nossa, não tem papo. Eu também não vi. Eu só vi que ia anunciar. Tá no Full Games. A gente, o Marcelão, mandou vê-la. Vamos lá, vamos lá. Bota aí pra gente ver. É, Maxon Ninja. É, roda o trailer de todos os jogos que a gente vizinha no jogo. É um trailer que mostra todos os jogos. Tá no artigo aí? Tá. Tá. Tá logo embaixo do artigo do... Da matéria do... Isso, é o primeiro... É o primeiro vídeo aí, ó. Não, na pauta. Opa! O Yarrata... Ih, não, outro japonês. Achei que era o Samurai. Embaixo dessa matéria aí. Que sempre tá aqui, ó. O Yarrata Thug mandou 610 ien. Falou, o Fênix tem a voz do Baby... Yoda. Não, Baby... Que porra é essa? Qualquer coisa muda. Tem no grupo do Zap. Dá uma olhada aí. Boa, é do Japão. Baby do Chupim, da Metropolitana. Quem que é o Baby do Chupim? Excelente trabalho. Sim, trabalha para o Japão. Obrigado, cara. Cara, ele doou... Eu gosto muito disso. Ele doou 610 iens. Iens. O que que é isso? Eu não sei quanto é que é em dinheiro reais. Eu acho que é 10 centavos. Não, não, não. É mais. Muito bom. O cara do Japão, cara. Eu queria muito ir para o Japão. Ah, eu também, cara. É um sonho meu. Oi? É? Gente, falar para vocês, vocês falaram isso daí. Eu e a Laura, minha esposa, a gente está planejando ir para o Japão. A gente está fazendo um planejamento de dois anos de antecedência, assim. Meu Deus. Tipo, faz pouco tempo que a gente começou a planejar. Porque é muito longe, né? Mas é longe e tem, assim, a questão do visto. Não está aí, não é tão difícil de resolver. Mas tem muitas questões. Tem o dinheiro, obviamente. Tem a programação que você vai fazer. Isso parece simples, mas é muito complexo. Não, não parece simples, eu pouco. Então, é, exato. Porque, assim, você vai ficar 20 dias lá. Você tem que planejar isso com muita antecedência. Mas eu tenho uma puta vontade. Ó, falaram que é 22 reais. Boa. A galera fez a conversão. E a Rata fez aqui a conversão. Bom, vamos dar uma olhada, então? Vamos. Já está na tela trailer aí. São jogos baseados nas séries da Netflix, né? Mas me diz uma coisa. Nem todos esses jogos são deles. Tem alguns jogos aí que já foram anunciados antes e tal. Eu acho que vai sair na plataforma deles. Vai sair na plataforma da Netflix. Exatamente. Mas aí, ó, eu acho que a grande sacada da Netflix é fazer o streaming deles de jogos. É, vamos ver. Porque assim, cara, a Netflix, eu acho assim, eu tenho uma análise da Netflix e assim. Tá falindo. Os caras fizeram o YouTube. Os dois caras lá fizeram o YouTube. Aí a Google veio e creu no YouTube. Aí o YouTube, a gente sabe que é gerenciado igual a cara. Desde sempre, desde sua origem. Muito mal organizado e tal. E aí a Netflix olhou pro YouTube, viu a necessidade que as pessoas queriam ver Video on Demand e criou a Netflix e foi um dos maiores assentos do mundo. A Netflix se tornou a maior empresa de mídia do mundo. Superou a Disney, né? Muito bom. E eles pararam. É, estagnaram. 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 E assim, antes a Netflix parecia que estava na frente dos outros, assim. Quando ela imaginou de antemão, tá? É, sempre um passo na frente, né? Ela pensou de antemão que todas... Warner diz o quê? Vão tirar as coisas de mim. Eles vão tirar os conteúdos de mim, então eu preciso ter meu próprio conteúdo. Começou a fazer. E aí, pô, investiu bilhões em produção própria e agora não depende das outras. E foi exatamente o que aconteceu. Todas tiraram deles. Exatamente. Só que o que eles não anteviram, parece, é que eles iam ter concorrência em algum momento. Que eles não tinham. Eram só eles. E agora tem trocentos. E aí, eles perderam diversas oportunidades. Quais oportunidades que eu imagino? Entrar em gaming forte, antes de acontecer o Game Pass, por exemplo. Sabe qual é? Eles não imaginavam um boom, né? Não imaginavam esse boom. É. Esporte ao vivo. Que HBO Max e a Star Plus fazem. E eles simplesmente perderam isso. É. A Netflix tem dinheiro suficiente pra bater nessa galera pra comprar direito de transmissão. E eles não fizeram. Sabe? Então, tem... A Netflix foi caindo. Foi ficando pra trás. Sim. E agora ela tá tendo que brigar. Porque, porra, a Warner e a Disney não são qualquer empresa. Eles vêm e botar pra fuder. E eles têm muita IP, né? Eles têm muita grana. Tem muito IP. É. Então, óbvio que faria uma coisa... E aí, anunciou recentemente a queda das vendas... Das assinaturas. O que era óbvio, já que no momento você não tem nenhum concorrente. No outro, você tem 200. É óbvio que vai cair. E o seu e-mail vai conseguir pagar tudo. É verdade. E eles... No momento em que Disney tá entrando, Warner tá entrando... E eles tão entrando, fazendo promoção. Preço barato, não sei o quê. A Netflix vai lá e aumenta o preço do mundo inteiro. É. É uma loucura. Então, exatamente. E a Netflix... Isso que foi o lance, né? Tem outro problema também. Que eles lançam... Eles, assim... Eles sacaram que eles iam perder os filmes e séries das outras marcas. E aí, eles começaram a fazer os deles. É. Só que eles fizeram muito, cara. Muito ruim. E tem muita coisa ruim. Muito ruim. É, porque passar essa imagem de quantidade versus qualidade é complicado. Eles deviam ter focado na qualidade. Aí, você vê a HBO faz uma, duas séries. Mas é uma série incrível. É o nível de produção lá em cima, né? E aí, a Disney tem Star Wars, Marvel. Sem briga pra ganhar. E olha agora, mais um concorrente que entrou, que tá comendo por fora pelas beiradas, tá indo muito bem. A Apple TV. Sim. Olha a ruptura. O Lugo. Aquela Servant também é muito boa. Suspense. É. Tem várias séries. É de laço, bom pra cacete. Nossa, é de laço. Isso tá tentando melhor. É de laço é maravilhoso, cara. Podia ter temporada infinita. Tem Morning Show também. Que é legal. Morning Show. Morning Show. O Silvio Carell e o... Então, assim, eu acho que é isso que você falou. A Netflix não previu que haveria um boom de concorrência com tanto conteúdo original, né? E ela tá numa faixa de preço, desculpa, perto da concorrência, ela tá numa faixa de preço que... Surreal. Não, Amazon Prime, cara. Amazon Prime também é um concorrente fortíssimo. Você paga, tipo, nove reais, você ganha um Prime e tem um prêmio vídeo. E tem conteúdo legal, hein? Tudo nove reais. Ah, olha The Boys aí, ó. Sim, The Boys. Sensacional também. E tem filmes, tem os filmes da Boomhouse, que é uma produtora de filmes de terror, tipo a A24. Pra mim, poderia ter um serviço de streamer. A24 é incrível. Pega essa ideia aí, antes que alguém... Faça um serviço de streaming seu, que vai ter assinatura. Não, e a Netflix acertou algumas coisas, né? Tipo, filme de Oscar. Eles participaram do Oscar, concorreram, ganharam o Oscar. É, exato. Mas, tipo assim, não vende, né? Eles não conseguiram vender. Eu tava vendo aqui que a Netflix tem 220 milhões de usuários. A Disney Plus tem 90 milhões de usuários. É muito menos. Mas a Disney Plus tem, acho que, dois anos. Exato. Foi muito rápido que a Disney conseguiu. Muito rápido. E a Disney faz parceria com todo mundo. Todo mundo. Assina o bagulho. Tá o ganho de Disney Plus. Faz o ganho de Disney Plus. É, National Geographic. E detalhe, cara. A Disney não é só o Disney Plus. Ela tem o Star Plus também, que tem tudo de bagulho de esporte. É, verdade. É da Disney, sabe? E tem a Fox também, que tá nessa porra agora. Então, assim, cara, eles têm... Eles estão entrando com tudo. E estão fazendo séries originais pra caramba. E eles estão fazendo séries originais com franquias que todo mundo já conhece e ama e que atrai demais, né? Então, assim, a Netflix perdeu muito tempo. Perdeu espaço e tempo. Perdeu espaço e tempo. E a gente gostava muito da Netflix. Eu continuo gostando. Eu continuo. Eu adoro. Eu acho muito gostoso. Ela ficou com uma certa soberba. Eu digo, como uma empresa, assim, ela sempre entrou como uma empresa referente das empresas modernas. É a empresa moderna que tá batalhando com os titãs antigos do mercado. E a gente sempre gostou muito disso, né? Mas agora... Eu não sei. Eles ainda fazem séries boas. Sim. A da Gambito. É muito boa. Stranger Things. Não, Round 6. Tem uns fenômenos, né? Não, tem muita coisa coreana. O legal da Netflix é essa coisa que eu acho global deles. Eu nunca... Na minha vida, a gente nunca ia ver uma coisa sobre Round 6 se não viesse nessas parades, tá? Exatamente. Então, muito legal. Mas, por exemplo, a HBO Max. Estou assistindo uma série lá que chama Tokyo Vice. Nossa, Tokyo Vice. Que é uma série totalmente no Japão e tal. Coisa também que... Mostrando que as outras também estão fazendo conteúdo original. Em outros países, né? De outros países e tal. De sair do americanismo, né? Porque todos eles olhavam para a Netflix e falavam, tá bom, a gente vai te copiar até a morte. E vamos ver quem ganha a brincadeira, sabe? É que a Netflix fez o Dark, né? Que é uma produção totalmente alemã. Alemã, né? É. Essas séries assim são... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.